Dignidade menstrual é ter acesso a produtos e condições de higiene adequadas à menstruação e é considerado um direito básico, mas infelizmente esta não é a regra. Segundo um levantamento do Instituto Locomotiva, analisado pela agência Tatu, entre janeiro e fevereiro de 2022, 4 em cada 10 mulheres são afetadas pela pobreza menstrual no Nordeste. Esta situação impacta milhares de mulheres e outras pessoas que menstruam em todo o mundo e se tornou alvo de ações de solidariedade em todo o país, a fim de garantir o acesso aos produtos e ao debate. Em São Luís, no Maranhão, o projeto Ativismo Menstrual leva informação e itens básicos de higiene menstrual. O que começou como uma ação isolada, hoje se tornou um projeto com 10 voluntários, com ações quinzenais que distribui cerca de 80 kits com absorventes e papel higiênico por mês a pessoas em situação de rua. Nós não sabíamos como é que seria recebido, se elas iriam querer receber, como é que seria isso, nós não tínhamos noção de nada, qual seria a recepção delas, né? Mas a gente foi muito bem recebida, todas elas gostaram muito, disseram que estavam precisando e a gente viu que a demanda era muito grande e não dava para fazer também uma ação isolada. A gente viu que não resolveria. Em Fortaleza, no Ceará, uma iniciativa de um grupo de amigas se transformou na ONG Deixa Fluir, que realiza rodas de diálogo, palestras e distribuição de absorventes em escolas, comunidades e ocupações na cidade, chegando a beneficiar quase 3 mil pessoas em 2022. Eu passei a pesquisar sobre pobreza menstrual e eu lembro que em dezembro de 2020, a gente ainda estava na pandemia e, assim, a gente se falava muito sobre como a pandemia pesava mais sobre as mulheres, né? E aí também veio essa coisa na minha cabeça, caramba, se a mulher antes não conseguia comprar um absorvente, a mulher em vulnerabilidade socioeconômica, Imagina agora as mulheres que estão submetidas muito mais ao desemprego, ao tempo dedicado ao cuidado dos doentes, às crianças que estão em casa. Enfim, a situação de divisão de gênero, de papais, ficou ainda mais agravada com a pandemia. Além de absorventes, as iniciativas se preocupam em levar informações sobre os direitos das mulheres para garantir a conscientização sobre dignidade menstrual e os direitos sexuais e reprodutivos. Não adianta apenas doar ao absorvente sem também levar conhecimento, sem levar educação menstrual para essas pessoas. E desde quando começou, nós sempre pedimos, nós sempre enfatizamos que a menstruação é uma questão de saúde pública, que os valores das taxas precisam ser reduzidos e que pessoas que não têm condições de comprar o absorvente precisam receber isso de forma contínua. As iniciativas são uma forma de pressionar o poder público a garantir os itens básicos de higiene pessoal para que as mulheres e outras pessoas que menstruam, como homens trans e pessoas não binárias. Segundo a pesquisa do Instituto Locomotiva, 68% das nordestinas já faltaram à escola ou faculdade por estarem no período menstrual. Dessa falta de informação, dessa vontade de a gente ir nas comunidades e ver o que está acontecendo, ver quais são as necessidades, ver o que as pessoas pensam sobre pobreza menstrual, se elas param para refletir que aquilo é uma questão de gênero também, de desigualdade de gênero. E a gente vê que muitas vezes as pessoas, quando a gente começou a ir e conversar, fazer roda de conversa, que as mulheres passavam por situações de pobreza menstrual e não conseguia ver que aquilo era um tipo de microviolência também contra os corpos delas, contra a liberdade delas, enfim, contra os direitos como um todo. No entanto, o que começa com a distribuição de absorventes está enraizado em um problema de desigualdade social muito mais profundo, que reflete a realidade das famílias brasileiras sobre a ausência de garantias de direitos básicos. Os problemas não ficam na falta do absorvente, eles se estendem à falta do banheiro, à falta do saneamento básico, à água encanada, privacidade, então são tantos fatores que acabam tornando a situação muito mais complexa. Quando se vai para um contexto das ruas, isso fica ainda mais complicado, porque aí sim a questão realmente é que a pessoa não tem acesso a nada, nem a banheiro, nem a água, nem nada do tipo, então essa situação fica ainda mais complicada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto